Após um apagão que já superou 16 horas, o governo da Venezuela anunciou a suspensão do dia de trabalho e das aulas nas escolas em um dos mais prolongados cortes de energia elétrica dos últimos anos. O governo tomou a decisão com o objetivo de facilitar os esforços para a recuperação do serviço de energia elétrica no país. Vítima da guerra elétrica imperialista, tweetou a vice-presidente da Venezuela, Adelci Rodrigues. Desde quinta-feira, o governo do presidente Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de liderar uma guerra elétrica e fala de sabotagem imperialista. A guerra elétrica, anunciada e dirigida pelo imperialismo americano contra nosso povo, será derrotada. Nada nem ninguém poderá vencer o povo de Bolívar e Chávez. Máxima União dos Patriotas, escreveu Maduro no Twitter. Especialistas responsabilizam o governo socialista pela falta de investimentos na manutenção de infraestrutura em meio a uma grave crise econômica. A empresa estatal Corporação Elétrica Nacional denunciou, sem apresentar detalhes, um ato de sabotagem na central de Guri, localizada no estado de Bolívar.